Fala galera, e eu já assisti Um Dia Para Morrer, um dos tantos filmes que o Bruce Willis fez ali, aqueles filmes do famoso contrato lá que ele tinha para filmes on demand, só que antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, galera, não custa nada dar o like porque ajuda demais aqui o canal da Take, e também assim, se você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada, e vamos lá começar porque vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora, galera, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Como eu falei, né, pô cara, esse aqui é um dos tantos filmes ali que o Bruce Willis fez, ainda do famoso contrato que ele tinha, cara, de filmes on demand e tudo mais, que obviamente a gente sabe já pelos outros filmes, né, que já assisti também, que era de toda essa leva de contratos ali, que os filmes, eles têm uma limitação quanto à sua qualidade de produção, digamos assim, né. Nesse elenco aqui, pô, tem o Kevin Dillon, pô, eu sou muito fã do Kevin Dillon lá do Entourage, da HBO, pô, tem o Frank Grillo também ali, né, é um elenco, cara, formado para um filme de ação, querendo ou não, né. Obviamente que, por ser um filme on demand e por ter toda essa questão de alimentação, de recursos também, o filme tu consegue sentir, assim, que o maior, né, do orçamento, a maior parte do orçamento está realmente empregada na parte final, literalmente nos últimos 20 minutos ali, da grande invasão que tem do banco, onde eles recriam, né, aquela cena de tiroteio urbana, que obviamente a maior referência sempre vai ser o Fogo Contra Fogo, filme lá de 95 do Michael Mellon, assim. Eles tentam recriar dentro da possibilidade que eles têm, né, da limitação que eles têm ali, mas conseguem criar uma tensão ali existente, conseguem realmente fazer com que esse confronto, né, de ambas as partes ali realmente aconteça. O resto da trama, cara, é uma trama muito simples, assim, que em alguns momentos ela chega a beirar algumas situações até mais limite de interpretação, assim, porque na parte da ação o elenco inteiro consegue entregar muito bem o que está acontecendo, só que nessa parte ali de atuação realmente, basicamente, pô, toda a apresentação do filme que tem, e por que os personagens, né, têm os conflitos uns entre os outros, principalmente o Alston, que é o personagem lá do Bruce Willis, o Bryce, que é o personagem do Frank Grillo, e o Connor, né, e toda a parte ali que tinha de comando do Bryce, né, junto com o Connor ali, por que aconteceu todo o conflito entre eles, né, na parte dos reféns lá do filme. Ali, ok, tu entende, só que depois a trama, cara, ela é muito básica, assim, pra chegar no momento onde o personagem do Connor, ele tem que buscar, né, fazer todo os roubos lá por causa do Pets, que é o grande vilão totalmente estereotipado ali em relação ao filme, só que ok, porque funciona. É, pra dentro, né, não adianta assim. Os filmes on the man, eles funcionam de um jeito, principalmente filmes de ação pra on the man, eles funcionam de um jeito bem específico, porque o público que consome, ele já tá muito acostumado, e na verdade ele quer, e ele gosta desse tipo de trama mais simples pra ir pra ação, que é o que interessa. Ele é, literalmente, aqueles momentos de escapismo quanto, como é que a trama vai funcionar. Então, encaixa o personagem ser mais estereotipado ali. E encaixa logo, assim, pô, ter, tu já sabe que a personagem lá, a esposa do Connor, ela vai ser sequestrada, tu já sabe que ele vai ter que, sim, ir atrás do dinheiro, porque tá tudo muito, é, claro pra gente ali. Porque realmente tá indo pra essa parte muito mais estereotipada das situações, ele não só das construções de personagem, mas também de como a trama vai acontecendo. Só que, essas funções todas do roteiro, elas são específicas pra fazer a trama andar, e a trama lá vai andando, querendo ou não, né. E aí, obviamente, que a gente vai, de novo, batendo no limite, tanto da questão de interpretação, quanto da parte de, pô, o custo de produção que tem ali, as capacidades que eles têm realmente pra contar essa história, né. Mas, cara, eu acho que o filme, ele dá uma mudada, né, muito clara, assim, do momento onde eles conseguem o dinheiro, chegam lá pra entregar o dinheiro, pra fazer o resgate, né, da esposa, da Candice, eu já esqueci o nome da Candice, consegue fazer o resgate da Candice, tudo mais, daí surge essa grande possibilidade de ter vingança com o Alston, por causa lá do prólogo do filme, e daí eles precisam invadir lá, né, toda a parte final do banco, pra conseguir pegar o dinheiro e entregar de novo de fundo pras pessoas. O filme até, ele conversa, né, um pouco, assim, de um tema muito importante, que é a questão racial, assim. Ele não entra profundamente, porque ele não é também o filme feito pra isso, mas ele te coloca, assim, ó, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, principalmente de como é apresentado o prólogo, e algumas outras situações lá, que tem, principalmente do grupo do Bryce e do Connor, quando alguns outros personagens lá secundários vão entendendo, né, ah, então era tu, até o Pets fala isso, né, ah, não, então era tu, eram vocês lá que estavam, né, lá na explosão, não sei o que, dos reféns. O filme, ele quer falar um pouco sobre isso, assim, mas é óbvio, não é o interesse dele. Ele deixa até essa discussão um pouco mais séria, ali, impulista, ela tá ali, tá ali. Obviamente que ela não vai se aprofundar, mas ela tá ali. Isso também, ele é puxado pra grande resolução do filme, quando todo esse dinheiro que realmente foi roubado ali do Alston e tudo mais, né, é devolvido às famílias como se fosse, né, um fundo realmente pra, novamente, as famílias terem algum tipo de ressarcimento por causa da perda que aconteceu. Então, assim, cara, a trama, ela é básica, ela funciona dentro dessas limitações do On The Man, o Bruce Willis, ele até aparece mais do que eu achei que ele aparecesse, ele tá, novamente, fazendo um vilão dentro desses filmes On The Man aqui, e tá, obviamente, no automático, né, a gente já sabe toda a história que aconteceu com ele, tudo, até, inclusive, as maneiras como foram pra ele gravar, né, nesses diversos filmes ali que ele esquecia as falas, tinha que repetir as falas, era extremamente complicado, ele chegava pra gravar um, dois dias, já gravava tudo que ele tinha que fazer, aqui, até ele grava mais, ele tem um destaque muito maior na trama, e um tempo de tela muito maior do que até eu achei que teria com base nos outros filmes. Então, assim, cara, é uma diversão pra quem gosta de filme de ação, é um bom divertimento, mas, obviamente, a expectativa, ela tem que ser sempre voltada pra o que que esse filme tá sendo feito e pra que público tá sendo feito, que é o público que espera já esse tipo de filme aí pra On The Man. Sabe, galera, coloquem nos comentários o que que acharam de Um Dia Para Morrer, vamos conversar sobre, não esqueçam sempre de curtir o vídeo, acionar o canal, não custa nada dar o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. Take 04, Viva o Sonho, aqui. Tchau. 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 Tchau.